A Moçada Meu carrão era um sarro Preferido das gatinhas Em belo domingo enchi de moças meu carrão E fui mostrar que era no volante campeão Quando disparei pelas ruas da cidade Era uma loucura a minha velocidade Eu passei dos cento e vinte Parecia um avião Pra mostrar que eu era o tal Eu desci na contramão Logo uma patrulha encostou bem do meu lado E sem documento pro xadrez eu fui levado Ouço até hoje a sirene em meus ouvidos Além do vexame por ter sido recolhido Nunca mais quero correr O seu guarda me alertou É perigoso morrer E a vida é um amor Nunca mais quero correr O seu guarda me alertou É perigoso morrer E a vida é um amor Nunca mais quero correr O seu guarda me alertou É perigoso morrer É perigoso morrer É perigoso morrer